Como a flor do campo que floresce Sopra o vento e já desaparece Como a nerva que se desvanece Assim breves são os nossos dias Mas na eternidade, a eternidade Por Deus, Senhor Deus, Tua bondade Teu amor e Tua fidelidade Não estende as sombras que Te temem Tu és fiel, Senhor Se Tu és fiel Tu és fiel, Senhor Se Tu és fiel, Senhor Céus e terra envelhecerão As coisas criadas todas passarão Como roupas fiel, elas cairão Pelo Teu poderes mudará Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Se tu és fiel Se tu és fiel, Senhor Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada